Quando faz um gol numa partida de futebol, ele não pode sair triste. Uma final de campeonato, a pessoa faz um gol, ele pula, ele chavaza. Então, nós temos sentimento, nós precisamos expressar os nossos sentimentos. Seja num momento no culto, seja num gabinete com o pastor, seja numa conversa de um irmão com o outro, né? Aquele irmão idôneo que nós podemos procurar, ele tem uma palavra de conselho, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. Aquela irmã idônea que da mesma forma ajuda o pastor. O pastor passa a ser um psicólogo formado pelo Espírito Santo. Termina o culto, ele passa a ter uma grande média de conhecimento da igreja. E aí, lá em Campina Grande, deixa eu me retratar. Eu olho para um canto e vejo lá o determinado irmão conversando. Eu sei que ali só está saindo conversa boa. Ou estão conversando sobre mensagem, ou o irmão está dando uma palavra de sabedoria, de conhecimento. O pastor não passa a ter isso. Aquelas pessoas dentro da igreja, que ele descansa. Então, ali conversamos. Eu tenho certeza que são conversas saudáveis. Mas também, no desenrolar da história, tem pessoas que estão conversando, o pastor, de repente, depois, irmão, algum problema, porque já percebe que ali, talvez, a conversa não foi proveitosa. Aquela pessoa dissimuladora, aquela pessoa ciumenta, que espalha boatos dentro da igreja, ele, o pastor, tem o dever do ser conservador, sim. Um zeloso pelo rebanho, que Deus confiou a ele. Ele não é o dono do rebanho, mas ele tem que cuidar como quem vai prestar contas ao Senhor. Amém. Amém, queridos? Quem entendeu, diga, glória a Deus. Glória a Deus. Tudo que ocupar o lugar de Deus em seu coração é idolatria. Quantas vezes, eu e meu irmão, o pastor Vieira, que está aqui, quantas vezes, meus amados, permita-me contar a minha experiência para ensiná-los. Eu era membro da Assembleia de Deus, onde eu casei, louco a Deus, pela Assembleia de Deus, na minha vida, aprendi muitas coisas boas durante o tempo que eu estive, outras coisas, Deus me ajudou, me ensinou em outros locais. Mas, eu ficava na galeria da igreja, e aí tinha jogo do Flamengo com o Vasco, normalmente o Flamengo com o Vasco é quem ganha. Agora vai. Eu não fui feliz nessa ilustração. Lá mesmo o Fluminense, normalmente o Flamengo ganha. E eu ficava lá na galeria da igreja, prestando atenção lá no que o pastor falava, eu botava algumas coisas escritas, porque meu pai falava, eu quero que você me fale o que o pastor pegou. Então, eu escrevi algumas coisas no papel. O meu pai perguntava, o pastor falou sobre isso, mas eu estava lá ligado no jogo de futebol. no Rio de Janeiro, eu vim do Rio de Janeiro, e eu ficava lá na galeria olhando para o pipoqueiro. Eu ficava na janela, bem lá no fundo da igreja, na janela, na galeria da igreja, olhando para o pipoqueiro que era flamenguista. No Rio de Janeiro, quando saiu gol, os fogos, porque destocados, os fogos, quando eu vi o pipoqueiro pulando, eu sabia que era gol do Flamengo, que eu torcia pelo Flamengo. e eu ficava alegre no culto. Olha a idolatria. Olha o pecado. O culto já ficava mais interessante. O culto era uma bênção. Eu não tinha concentração no culto, eu não tinha compromisso com o culto, porque o meu time estava jogando. Idolatria. Tem uma grande partida de futebol, a seleção brasileira vai jogar a decisão da Copa do Mundo. Se o meu coração estiver lá, há um nível de idolatria no meu coração. Sim, nada pode tomar o lugar de Deus no seu coração. Porque o seu time ganha em um dia, perde no outro, mas com Jesus nós vamos vencer todos. Amém! E eu não chegava aqui como idolatria. E hoje eu tenho que pregar esse ano lá em Campina Grande, que lá tem o clássico, três em Campinense. E aí os irmãos voltam no dia de culto, porque tem o jogo do Campinense. Eu tenho que ensinar eles sem hipocrisia a falar, eu entendo o pecado de vocês e o nível do erro de vocês, porque eu era assim. Mas peça ajuda ao Senhor. Se você não vem para a igreja, porque tem um jogo de futebol, tem um filme importante, bonito na televisão, há um nível de idolatria no seu coração. O seu carro pode ser uma idolatria, repito, a denominação pode ser uma idolatria. tenha preço pela igreja em que você faz parte. Só a tia-se. Você olha para a cruz, é mais. Cristão convertido, cristão experiente, cristão que tem entendimento de um culto, uma experiência singular, ele soma, ele multiplica, ele não se mitrai, ele não divide. Amém! A igreja precisa entender isso. Culto é para nos ensinar, termos um nível de comportamento aqui e para termos outro comportamento lá fora, um nível de pregar o evangélico, testemunhar para as pessoas, convidar para vir à casa do Senhor, dar um bom testemunho para elas. Quem entendeu até aqui, diga a glória a Deus. Glória a Deus! Já estou cunhando para concluir a mensagem. Ciente de tudo o que nós ouvimos e aprendemos, ou muitos aqui reforçaram aquilo que vocês sabem, onde isso se aplica ao nosso dia a dia? Onde se aplica ao nosso momento presente? Qual é o lugar do culto a Deus em sua vida? Qual é o lugar do culto a Deus na igreja, no templo? Como eu me programo para ir para a casa do Senhor? Eu acho que se eu amanhã tiver uma entrevista de emprego e a pessoa que vai me entrevistar fala eu quero você três horas, no mínimo duas e meia, nós estamos lá. É ou não é verdade? É verdade. Como pastor, eu fico triste quando eu vejo membros antigos de igreja chegando atrasados no culto. E eu falo, você não tem que chegar cedo por causa da minha pessoa, é por causa do Senhor. Porque é uma preparação do culto antes de oficialmente o culto começar. Se você vai fazer uma prova e um trabalho, bom é que você chegue antes, relaxe, não é verdade? Para depois você fazer uma boa prova, uma boa entrevista. E muitas vezes as pessoas tratam o culto assim, não, o louvor não lhe interessa. A Bíblia nos ensina que um culto a Deus tem que ser integral. Se eu cheguei atrasado no culto porque eu saí correndo do meu trabalho e cheguei atrasado, Deus sabe. mas porque eu também não observei o relógio, não tive o zelo para com as coisas de Deus, apreço para com as coisas do Senhor, não é verdade? Puxa, eu vou chegar mais cedo. Pode ser que alguém precise de mim para uma oração, pode ser que o meu pastor precise de mim, pode ser que eu precise repassar o louvor, preparar alguma coisa antes, bom é que chegue, as pessoas cheguem, a igreja já esteja aberta, não é verdade? Eu já vi igreja que, eu já fui convidado para pegar a igreja porque eu cheguei antes do pastor. Aí chega o pastor atrasado e várias pessoas do lado de fora juntamente comigo esperando o pastor chegar. Não foi um julgamento, mas foi um entendimento de que aquilo está realmente errado. Então, o apreço pelo culto, a expectativa pelo culto, a oração pelo culto, pelos louvores, para quem vai pregar, não nutrir no coração, é o pastor tal, porque eu já cometi esse pecado também, querido meu irmão, o pastor Vieira, chegávamos, eu chegava em São Pessoa, Assembleia de Deus em São Pessoa, no campo de São Pessoa, número 338. Quem é o pastor que vai pregar? Ah, o pastor Gisele Gomes viajou. Ah, não é o pastor Gisele Gomes. Assim como tinha os partidários de Paulo, de Apolo, e graças a Deus, os peda-meios de Jesus, que eram os corretos, eu era partidário do pastor Gisele Gomes, porque o pastor Gisele Gomes, ele era um homem que ele pregava muito eloquente, e a mil por horas. Depois eu passei a entender que não era tanto assim. E quando era o pastor Túlio Barros, você já me ensinava a estar mais descansado, para você ouvir a sua mensagem. Ele era mais cadenciado, e a mensagem dele realmente não podia ser muito longa não, porque ele cansava. Mas quando você estivesse bem descansado, você ficasse atencioso, ao pastor Túlio Barros pregar, era filé. Era o pérolos. Então você também tinha que ter um certo entendimento. Então eu ficava triste, porque o pastor Gisele Gomes não estava, e aí eu já ficava distraído, já não valorizava aquele que estava lá na frente, ao invés de estar com o Espírito aberto e falando, cada um tem o seu jeito. Às vezes precisamos aprimorar, é claro. Mas quando eu passei a ter esse entendimento, quando eu ganhei alguns puxões de orelha, e passei a observar melhor, pastor Túlio Barros, depois o pastor Sebastião Firmino, um homem lento, cadenciado, mas não podia ser muito tempo, mas as mensagens dele também tinham pérolas para nós. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Não podemos...